A Genesis revelou o GV60 como seu primeiro carro elétrico. Novo crossover é baseado na arquitetura e GMP avançada da Hyundai Motor Group para carros elétricos, e também é usada pelo Hyundai Onyte 5 e pelo Kia EV6. Ele apresenta uma arquitetura elétrica de 800 volts, permitindo um carregamento ultra rápido de 350 kW, e pode hospedar conjuntos de força com um ou dois motores com uma variedade de tamanhos de bateria. O GV60 ficará abaixo do GV70 e do GV80 na linha de SUVs da Genesis e será o segundo carro elétrico, seguindo a versão elétrica do Sedan G80. O GV60 apresenta uma nova evolução da linguagem de design da Genesis, com as luzes de duas linhas em ambos os lados de uma frente nivelada que apresenta uma versão renovada do logotipo da empresa. A parte inferior da frente apresenta uma grande grade que a Genesis diz que se destina a enfatizar o desempenho dinâmico e adicionar resfriamento da bateria de alta tensão. Há também um capô tipo concha de painel único. A traseira do carro apresenta uma asa fixa na extremidade traseira da linha do teto semelhante a um cupê. No interior, um display digital de tela dupla domina o painel, enquanto um grande console central abriga tanto o espaço de armazenamento quanto os principais controles do veículo, semelhantes aos do IONIQ 5 e IV6. A transmissão automática é controlada por uma esfera de cristal bem diferenciada, que a Genesis diz também possuir luzes embutidas que iluminam quando o carro é desligado. A Genesis ainda não divulgou nenhum detalhe técnico sobre o GV60, mas provavelmente será compatível com o IONIQ 5 e IV6. Levando a crer que será oferecido com baterias de 58 kWh e 77,8 kWh, com a opção de maior capacidade oferecendo um alcance de mais de 300 milhas, ou seja, 480 km. Os modelos de motor único com tração traseira provavelmente serão oferecidos com 167 cavalos até 214 cavalos, enquanto um modelo com dois motores e tração nas quatro rodas poderá oferecer 301 cavalos. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrança sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!